Assim foi amanhã de domingo para os idosos e voluntários do Lar dos Velhinhos, pra lá de especial e emocionante também, ao som de muitas canções clássicas para recordar bons momentos do passado. O projeto Terceira Nota já existe há quatro anos e passa por todos os asilos da cidade. Na temporada do Júlio Fest 2015, foi a vez dos idosos do Lar dos Velhinhos se emocionarem e se divertirem com a cantora Natália Diniz. A gente toca bolero, toca samba, toca xote, é sempre um sucesso, sempre tem algum pedido e as músicas são maravilhosas, são clássicos mesmo, que fizeram parte da adolescência deles, é sempre um prazer pra gente. Ações sociais que envolvem música, teatro e passeios são essenciais e ajudam a promover mais qualidade de vida para os idosos. Eles ficam muito animados, principalmente no momento, eles dançam, eles cantam e quando eles ficam sabendo com antecedência, que a gente comenta antecipadamente, eles ficam na ansiedade, perguntando quando vem, que hora chega, percebe a chegada deles, já chegaram, já estão montando, é muito importante. E quando o assunto é música, não tem quem não goste. Eu adoro música, adoro. Gostas de música? Gosto. Tá feliz? Tô feliz, é, sério. Gosto muito de música, não perco uma que vem aqui, eu estou aqui pra assistir. Felizes com a oportunidade de desfrutar de boas canções, teve gente até que arriscou uma palhinha. A tarde caía... Ai, ai, mas a Natália não dá, viu? Eu fico com vergonha. Deixa por conta da Natália, então. Deixa por conta da Natália. Naquela vez ele sentava cedo e me dizia sempre o que é viver ou não. Naquela vez ele contava histórias que hoje na memória eu não adecei de cor. Naquela vez ele juntava gente e contava com gente. Naquela vez ele sentava cedo e me dizia sempre o que é viver ou não.